Em muitas áreas, a região possui o principal polo metal mecânico do estado e o segundo do país. E é daqui que sai este veículo, usado pelo exército e pelas missões de paz da ONU. Alguns exemplos do legado construído em 140 anos de história. Esforço de quem apostou e fez desta terra a sua casa. A homenagem aos italianos e descendentes acontece hoje porque há 140 anos as circunstâncias fizeram com que eles aqui chegassem. Mas isso, em outras datas, também aconteceu com portugueses, alemães, espanhóis, africanos. O território gaúcho se torna ainda mais especial com essa mistura de povos e costumes, essa diversidade cultural. A multiplicidade de sabores, comidas, temperos, sotaques, isso tudo merece sim ser valorizado e preservado. Então, hoje, a nossa homenagem é aos italianos. Tive diablo domani. Sim, nos vemos amanhã. E hoje nós terminamos com imagens do monumento ao imigrante em Caxias do Sul. Bona sera! Bona sera! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL